São muitas horas da noite, são horas do baturau. Jaguar avança dançando, dançam caipó e babau. Uau, 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 uau. Festa do medo e do espanso, de assombrações um sarau. Curando o tronco da noite, um bico de pica-pau. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Tantão feitiço de luar. E o ferdiceiro maral. Mandingas e coisas feitas no xangô de Nicolau. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Medo da noite escondido. Os galhos de um pé de pau. A toda dança acompanha, tocando o seu berimbau. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Um caçador esquecido. Espreita de alto geral. Não vê cutia nem pata. Só beijaguara e babau. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Alguém somos e lamenta todo esse mundo tão mal. Ficando à sombra da noite, pinical, 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 pau. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Nunca doido o que não tava. Alguém na sombra noturna morreu o fundo peral. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Uau, uau. A CIDADE NO BRASIL